Toda criatura se derrame aos seus pés Bom dia, bom dia meninas Bom dia Bom dia meninas Vai deixando Deus trazer a paz dele aí pro seu coração com essa música Como eu tô apaixonada nessas músicas, gente Eu esqueci o nome deles pra falar pra vocês, mas é maravilhoso Amém Jesus, amém Senhor Todo joelho dobrará ao ouvir o teu nome Amém Jesus Teu santo nome Todo ser confessará Louvado seja o teu nome Teu santo nome Não há o que temer Contigo eu sou Não há o que temer Você está com Jesus Não te assombres Não te assombres Porque você tem um Deus Amém Amém Jesus Não há o que temer Não há o que temer Você tem Jesus Porque minha felicidade está em quem? A nossa felicidade está em Jesus Né, minhas irmãs? Que bênção, né? Que bênção Não há o que temer Porque contigo eu estou Olha que coisa mais linda Meninas, a minha voz ainda não está muito boa Minha cara ainda não está muito boa Estão me curando do Covid Então, agora eu esqueci Eu esqueci o nome dessa Dessa Parece que chama Adoradores Agora me fugiu, viu gente? A memória aqui, tá? Mas meninas, um bom dia pra vocês Me aguentem aí com essa voz mesmo Anasalada Estou aqui com um chazinho Que eu vou tomar Quando eu tossir Eu já tomo chá aqui Hoje nós vamos ter a live de novo Com a Eline A gente vai falar sobre libertação Nós vamos falar, meninas Hoje eu estava pensando Em trazer uma série de lives pra vocês Sobre como ser a pacificadora do seu lar Porque é um assunto tão extenso E os lares estão tão cheios de tribulação E nós, quando nós não estamos Totalmente, plenamente em Cristo Nós também somos agentes dessa tribulação Então, eu pensei em trazer pra vocês Uma série sobre ser a pacificadora do seu lar Quem aí toparia participar comigo aí De umas cinco séries de lives Pra gente aprender isso Porque é algo que nós precisamos aprender, né? Daí quando eu fiz o convite pra Pra Eline Engraçado, eu quero falar só a Eliane Eu já vou chamar ela Mas olha só A gente vê muito, né? Briga entre marido e mulher Briga entre irmãos Briga entre pais e filhos Um ambiente hostil dentro de casa Um ambiente de confusão De conflito De falta de amor De falta de confissão de pecados De falta de pedido de perdão Essa não é a vontade de Jesus pra sua casa Amém? Esse não é o plano de Jesus pra sua família Primeira coisa que você tem que ter em mente Sua família está fora dos projetos do Senhor E precisa entrar para os projetos do Senhor Ele tem um projeto Pra sua família Assim como ele tinha um projeto pra minha família E ele tem um projeto de salvação Para todas as famílias Então Minhas amigas queridas, né? Minhas amigas Que eu sei que estão aqui Por um propósito de melhorar a sua casa De melhorar o seu lar Nós precisamos aprender a ser pacificadoras do nosso lar Aqui em casa eu vivi isso E hoje de manhã eu estava assim Refletindo sobre essas questões E pensando Meu Deus Quantas coisas o Senhor trouxe De transformação pro meu lar A partir do momento que eu desejei ser transformada A partir do momento que eu parei De jogar a culpa nesse Naquele Naquela filha No marido A partir do momento que eu parei com isso E comecei a buscar A glória de Deus pra minha vida Os ensinamentos de Deus pra minha vida Quantas coisas mudaram dentro da minha casa Ainda tem coisas que precisam ser mudadas? Tem Eu acho que vai ter sempre, né gente? Porque são sempre novos desafios que vão aparecendo As outras meninas estão entrando na adolescência também Então Vêm outros desafios também Mas o que eu quero dizer pra vocês? Essa live hoje a gente vai dividir em duas etapas aqui A gente vai falar Como o inimigo age com esse espírito de confusão Dentro da sua casa E daí vamos falar um pouquinho Sobre como você Vai exaltar Jesus dentro da sua casa Como você vai trazer paz pra dentro da sua casa Porque se tá faltando paz, gente Tá faltando Jesus Se tá faltando Oração Tá faltando Jesus Se está faltando Tá sobrando conflito Tá sobrando Satanás dentro da sua casa Então vamos tentar diagnosticar aqui o problema Vamos tentar diagnosticar o problema Porque se tá faltando paz Se tá faltando amor Tá faltando aquele que é o autor de toda paz E o autor de todo amor Então meninas Eu vou Nós vamos entender aqui duas coisas Nós vamos entender como é que os demônios agem Mas eu não quero aqui ficar exaltando A posição dos demônios O que que eles fazem na sua casa Eu não quero ficar aqui exaltando O poder de Satanás Eu quero aqui exaltar o poder de Deus Então Mas nós não podemos minimizar o poder de Satanás Nós precisamos entender Como ele atua De que forma que ele vai Gerando a mente dividida na família Então nós vamos falar sobre isso também Sobre essas estratégias dele Né? Então vamos lá Vou chamar a Eline aqui Mas era importante Porque hoje Deus falou fortemente comigo Sobre ensinar vocês A cessa pacificadora Ai Peraí que eu já vou ler aqui os comentários Oi Eline, tá boa? Tá bom, tá bom Tudo bem Seja bem-vinda Seja bem-vinda aqui de novo Meninas Eu ainda tô tossindo um pouco Tô com um chazinho quente aqui Pra ver se na hora que eu tosso Eu já tomo chá Mas tá muito quente Só dá pra ver a fumacinha aí Mas minha amiga Seja bem-vinda Vamos trazer aí Revelação da Palavra de Deus Sobre o que que é esse espírito de confusão Que vem atuando nos lares Gerando indiferença entre pais e filhos Gerando indiferença entre marido e mulher Eu sei que também tem várias fases do conflito Tem tantas coisas pra gente falar sobre conflito Sobre confusão dentro de casa Que teria que ser assim Um ano inteiro pra gente finalizar esse tema Mas a gente precisa entender Que um ambiente hostil Um ambiente raivoso Um ambiente onde prevalece a ira A raiva ou a indiferença Ele vai provocar muitos sentimentos negativos Na vida do seu filho E que ele vai acabar levando isso Se Deus não entrar na história dele Antes do casamento Ele vai levar isso pro casamento também Porque são padrões comportamentais Que você vai aprendendo Às vezes lá no seu lar de origem Às vezes você viveu no lar de origem De muita tribulação De muita confusão entre pai e mãe De muita briga De quebradeira Porque tem gente que quebra coisa dentro de casa Eu não sei qual é a situação aí do seu lar Mas o que eu quero te dizer É que hoje Deus está trazendo uma luz Para esse problema que você está vivendo Essa live aqui, meninas Ela é feita debaixo de muita consagração Debaixo de muito temor a Deus Porque nós estamos aqui Para tentar trazer para a sua casa A paz que nós sentimos Só que essa paz que excede todo entendimento Ela vem de uma experiência diária com Deus Então você precisa entender tudo isso Para que você não pense só Que são espíritos malignos Agindo aí na sua casa E que não tem o que fazer Tem sim o que fazer Tá bom? Então vamos começar, né, Eline? Seja bem-vinda de novo Deixo a palavra aqui com você A Eline é pastora Ela é da área de libertação Fala um pouquinho aí Sobre o seu trabalho, minha amiga Então, xalão, pessoal Na verdade, eu sou missionária Todo mundo que chama de pastora também Eu não sou pastora Lá na Assembleia Mas há mesmo Lá na Assembleia Diferente de outros lugares Que é engraçado, né? E é bom falar Lá na Assembleia Essas nomenclaturas Elas são um pouco diferentes O missionário Ele tem condições de abrir uma igreja E atuar como É como se fosse um segundo pastor De fato Mas ele não é o pastor Pelo fato de ele não ter teologia, né? E a minha área Ela é uma área de libertação Então hoje Eu estudo a Bíblia Desde muito pequenininha Busco essa questão da libertação Hoje estudo a Bíblia na profundidade E foi assim que eu me identifiquei com a guerra Com a guerra Mas uma guerra vitoriosa Porque isso nos foi prometido Porque realmente de fato A gente fala só que a gente é guerreiro Vem guerra Não, você é uma vitoriosa em Deus Você luta para vencer Se você estiver com Cristo Porque ele não conhece derrota Às vezes você passa por algumas tribulações O povo de Deus passou por algumas derrotas Depois Deus foi mostrando por quê Por legalidade nossa Mesmo Mas de fato, né? A gente precisa entender Que o Senhor está aqui Para que você vença Para que você, de fato Pode até passar algumas tribulações Mas ele te livra de todas elas Amém Então nós vamos orar em primeiro lugar Eu vou falar um conto O que eu faço Bem rapidamente Nós vamos entrar no ponto Para que você seja edificado Entendo o que está acontecendo Nos áreas nesse momento E você seja transportado Para o lugar certo Porque às vezes A gente está lutando No lugar errado Esse é o ponto Esse é o problema E aí vem a falta de paz E vem o cansaço Porque você está lutando Com uma natureza que não é tua E hoje você vai aprender A guerrear os áreas Da forma correta Amém? Pai, em nome de Jesus Nós te glorificamos E te damos graças Pai, seja exaltado No nosso meio Toca na nossa boca Nos nossos cinco sentidos E que não haja confusão, Deus Mas sim que a comunicação Seja clara, objetiva E que leve aquelas pessoas Aquilo que elas necessitam Pai, o Senhor já planejou Esse momento Planejou as pessoas Que iam estar aqui Planejou também, Pai amado A cura e libertação Que elas teriam Por isso, nesse momento Na autoridade Do nome de Jesus Nós paralisamos As forças das trevas Que se levantam Contra este tempo Para atrapalhar, Pai O teu agir aqui E a nossa vida A nossa boca De anunciar a verdade E as boas novas Da salvação E não só isso De ensinar as pessoas A serem libertas Pelo nome De Jesus Nesta hora Paralisados E amordaçados Estão Todo espírito maligno Ou humano Que se levante Nesta hora Nós derrubamos As fortalezas de mente Levando cativo Todo pensamento Em altivez Que se levanta Contra Jesus Cristo A obediência De Jesus Cristo O Rei dos Reis Amém 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 Meninas Deixa eu pedir Para vocês irem mandando A setinha Para outras pessoas Eline Deixa eu te falar Parece que seu som Está baixo Tá Menina Vocês estão achando baixo As vezes eu estou meio Subida com esse Covid Não sei Vai falando aí Meninas Deixa eu levantar Mas vamos começar Porque está dando Para escutar Mas eu só estou achando Um pouquinho baixo Mas enfim Vamos lá O que Deus me expõe Ao seu coração Vamos lá Pessoal A Flávia já falou Nós vamos dividir Essa live em duas Primeiro você vai conhecer Um pouco das artimãs De Satanás Porque nós não podemos Ignorar os ardires dele E depois Você vai conhecer E entender Como resolver o problema Não adianta A gente apresentar Aqui para você Algumas coisas Que podem estar acontecendo E você não saber Depois o que fazer Então a gente vai Dividir Primeiro Vamos entender Quem é o inimigo Vamos entender Por que nós temos Que estudar sobre isso Vamos lá A primeira coisa Que você tem que entender Quando a gente fala Sobre guerra E eu fui chamada Para isso É A gente entender Que nós não temos escolha A nossa luta Não é contra carne Nem sangue É contra principados Os potestades Hóstes E dominadores Nas regiões celestes E qual é o nosso problema E por que nós estamos Sendo derrotadas Muitas das vezes Porque nós estamos lutando Do âmbito Do âmbito Da carne Ou do sangue Eu vou explicar Para vocês Então nós somos Corpo Alma Espírito Então nós somos Carne Sangue E espírito A Bíblia fala Que a alma Fica no sangue Então quando a Bíblia fala A tua luta não é contra Carne nem sangue Ela não está no âmbito Do teu corpo E também não está no âmbito Das suas emoções Que muitas vezes Podem boicotar você Porque as suas emoções Estão na sua alma A alma E o corpo Muitas das vezes A sua alma está triste Está plantada Ela se boicota Ela se ira As emoções Estão ali Então Se você Você tem Três Campos De batalha Mas você só tem Uma alternativa Lutar No âmbito Do espírito Nas regiões Celestes Tá Então a tua luta Não é contra A tua carne Ou carne de alheios Nem contra sangue Que as vezes Você mesmo Tem que lutar Contra tuas próprias emoções Ela é contra Principados Ela é contra Potestades Contra dominadores E hostes Nas regiões celestes E a gente fica repetindo Esse versículo E nem sabe o que é O que é um principado O que é potestade E aí a gente usa Erroneamente O que Tudo é Demônio Gente Demônio Demônio Não é nem citado Nesse versículo de guerra Você não deveria Estar lutando Contra demônios Essas Espalhafatices Que tem aí Às vezes Até filmados Pessoas Que ficam Gritando Tortas Não faz parte Do que Jesus Vem fazer aqui Esses Demônios Porque as pessoas Que tem Que são possuídos Por espíritos Imundos Primeiro Não existe Espírito imundo Citado na Bíblia Nenhum deles Eles não são citados Pelo nome na Bíblia Jesus nunca perguntou O nome de demônio Mas perguntou O nome de legião Que é uma hoste Principal do potestade Dominadores E hostes da maldade Hoste é uma tropa Galera Quando Davi fala assim Como é o Deus Eu salto muralhas E passo no meio De uma tropa A palavra no original É hoste Hoste Se você procurar No dicionário É um exército Então por isso Ele fez questão De perguntar o nome de legião Porque Quando ele atravessou Aquele mar Ele encontrou O gadareno E esse gadareno Estava possuído Por espíritos malignos E ele falou Qual é teu nome Ele disse Legião E essa legião Pediu para migrar Para um exército De porcos Que representam Espíritos imundos No mundo espiritual Então Ali eles fizeram Um corpo Quando muitos Dos demônios Se unem Isso é uma hoste Também Então a primeira coisa Que você precisa entender É de guerra Não E às vezes a gente acha Puxa Eu estou me exaltando As trevas Minha amiga E meu amigo Meu irmão E minha irmã Se você não souber isso Como é que você vai fazer Para lutar no lugar certo E deixa eu te explicar Por que a gente tem que falar Sobre isso E falar também Sobre Principados e potestades E parar E parar de ficar Achando Dando ênfase A demônios A coisinhas Que eles deveriam Ter temor De você Certa vez Eu estava Num lugar E não Eu estava Num lugar Tinha uma pessoa Que estava possuída Por um espírito maligno Em outro E eu estava fazendo Um projeto Que eu sou engenheira E eu precisei Ligar para essa pessoa E as pessoas Que estavam no local Já tinham me falado Olha essa pessoa Está perturbada De fato Eu estava Quando eu lidei Para ela Quando eu falei Para ela Alô O espírito saiu Eu não Eu não mandei sair Por que? Porque quando Jesus chegava Chegava os demônios E falava o que? Filho do Deus vivo O que faz? Então Os demônios Precisam de respeitar A tua luta Não é contra Eles E você está Lutando Contra picuinhas Contra coisinhas Contra raposinhas Que vão aos poucos Destruindo a tua vinha A tua casa O teu lar Então a primeira coisa Que você tem que entender Aqui Nós não estamos falando De demônio Porque você É sacerdócio Real Sacerdócio Real Tá A realeza Tá Ela vai diretamente No âmbito Do principado Contestades A próprio nome Já diz A galera aí Que gosta de matemática É o que? É a multiplicação De uma mesma De um mesmo número Então por exemplo Dois Elevado A quinta potência O que que a gente Tem ali A gente tem Trinta e dois Por exemplo O que que estava Atacando O rei Acabe Esposo de Jezebel Trinta e dois Príncipes De províncias Diferentes O príncipe Está sobre si Uma potestade Que o príncipe Da pérsia Que reteve O anjo De Daniel Que foi entregar A mensagem Para Daniel A resposta Da oração dele Por vinte e um Dias Olha O príncipe Da pérsia Fez isso O principado Tá Então são Trinta e dois Príncipes Potestades Ou seja Uma potência É a multiplicação Tá De Uma mesma Hierarquia Então por exemplo Se tem vários Príncipes Uma potestade Pode ser um ataque Triplo Por exemplo Então Pensa Numa arma Não tem Vocês já viram Aquela arma Na hora de atirar Que tem Vários Coisinhas assim Ela é redondinha E quando se troca Pode ser uma Arminha diferente Então por exemplo Trocou ali A ponta Agora tá atirando Com fogo Trocou a ponta Já é Uma Água Trocou a ponta Seja o que for Assim a potestade Eles tem o mesmo corpo E eles trabalham juntos A gente não sabe Nem isso Aí por exemplo Aqui tem uma pergunta Olha Como orar Para vícios de jovens Como você vai fazer isso Se você não conhece Nem Hierarquia Angelical Você vai estar entrando Em guerra Que você não conhece Entende? Viu como as coisas Estão conectadas? Como a gente vai Orar Se a gente Não conhecer E se blindar Antes de orar Para entrar Numa guerra É uma guerra Você não tá orando Você está lutando Contra o espírito Do vício Agindo Através dos jogos Só Que a gente acha Que é só orar Então Eu acho que Uma pergunta super legal Porque eu pude Exemplificar E todos nós Por mais Que desejemos Poxa Como orar Para isso Como orar Para aquilo A primeira coisa Que você precisa É saber sobre Hierarquia angelical Porque nos ares O senhor estava falando Desses anjos Caídos E aí Existe um querubim Da guarda No livro De Ezequiel 14 E também Ezequiel 28 Que arrastou Consigo Pessoal Um terço Das estrelas Do céu Ali Não tem Só o diabo Então A primeira Evidência De que a gente Precisa avançar Na maturidade Espiritual É parar De achar A batalha espiritual É só diabo Satanás Diabo Gente Significa Oposto Opositor Satanás Significa Adversário Né? Perdão Satanás Significa Adversário É isso mesmo Só isso Eles não tem nome Eles não tem direito A nada Nome no sentido De identidade Mas eu vou mostrar Para você Que a Bíblia Trata sobre O nome deles Nós Não temos Que nos preocupar Num âmbito Tão carnal Só que hoje Como não há Arrependimento Da nossa geração Ou pela falta De conhecimento Porque nunca chegou Até nós A gente está lutando Numa guerra Muito pequenininha Sem entender Que você precisa Ser transportado Para outra região Para lutar Com mais facilidade Para a tua família Para estabelecer A paz Porque o reino De Deus É paz Justiça E alegria Então se não tem Paz Dentro da tua casa O reino De Deus Precisa ser Estabelecido Com mais força Com mais poder É o reino De Deus O reino das trevas Ele é divisão Se o reino De Deus É paz Justiça E alegria O reino das trevas É guerra No sentido De divisão Injustiça Em tristeza Depressão Porque ele se opõe A própria palavra Diz Diabo significa o que Pessoal? Exatamente O contrário Por exemplo Quando fala que O Senhor é o caminho A verdade E a vida Uma pessoa que está Sem Jesus Ela está sem direção Ela está na morte E ela está na mentira Então Quando você pega Tudo aquilo que Jesus é Você faz o contrário Do que o inimigo Do que o inimigo é E esses Esses demônios Esses espíritos De confusão E esses padrões Que são aprendidos Dentro da família Se você Não tomar posição Frente a isso Para você ser A figura De Deus Dentro do seu lar De Jesus Dentro do seu lar Vai acabar Destruindo a sua casa Então é algo Que você tem que tomar Providências E aí eu fico Um pouco temerosa Por exemplo De a gente falar Vamos supor aqui Isso que você falou De como que você Entra numa guerra espiritual Se você não sabe As patentes Dos querubins E tal Mas se a gente Tem o sangue de Jesus E o nome de Jesus Nós já podemos entrar Nós já podemos entrar Porque se não Eu fico com medo Dessas mulheres Pensarem assim Que elas precisam De muitas coisas Para vencer Essa batalha Da confusão Dentro da casa Delas Elas precisam de Bíblia Da palavra de Deus Na Bíblia Está explicando É É Entende? Exatamente Não tem como Não tem como Então é assim Você não sabe Se você não sabe É porque você não leu Porque eu não estou te dizendo Algo que precisa De um curso de teologia Eu estou te explicando Efésios 6 A base da guerra Então é assim Você hoje Quer orar E entrar numa batalha Sem conhecimento Você será destruída De fato Não entre Primeiro Busque a Bíblia Hoje você vai aprender A entrar de uma forma correta Hoje Saindo dessa live Você já vai poder fazer isso E corrigir os seus caminhos Mediante a palavra de Deus Caso você esteja fazendo Alguma coisa errada Por quê? Porque quando a verdade chega Ela liberta E se existe alguma cara Na tua casa Que ainda não está liberta Você não conheceu a verdade Que vai trazer a libertação Para ela Porque a verdade liberta E a verdade é a palavra Então às vezes A gente quer saber como orar Mas a gente não se sacrifica Em estudar a Bíblia A jejum e oração E é muito importante você saber Então quando eu falo Olha Como você vai entrar numa guerra Sem conhecer a hierarquia angelical O que eu estou querendo dizer com isso? Eu só falei de Efésios E eu não falei nada complexo aqui Eu falei que são principados Potestades Então se você não entende E acha que é tudo demônio Já começa por aí Você se reorganizar na tua cabeça Meu Deus Eu estou me vendo Muito menos Do que realmente eu sou Porque o Senhor Falou pra mim Que eu iria me assentar Num trono Nas regiões celestes E eu não estou me posicionando assim E se eu não me posiciono assim Eu não consigo estabelecer O reino de paz Justiça E alegria E aí fica na Aquela postura de medo De satanás Quando teve uma pessoa Que falou assim Ai gente Esse assunto me dá um temor E daí Se você não entende isso Você fica nessa postura de medo E é isso que ele quer E aí deixa eu te explicar Por que você tem que saber disso Então assim Ali ele está falando de anjos caídos Paulo em Efésios 6 Você precisa saber disso E toda vez que a gente vai falar disso Igual você comentou aí Ah vou falar disso Eu fico meio assim Você não tem escolha E se você decidir não conhecer Você simplesmente Vai estar num ambiente De ignorância espiritual Que vai dar vontade de satanás E deixa eu te explicar Pois é Por que Fomos chamados Para a guerra nos árabes Para estabelecer paz Por isso Quando Jesus nasceu A primeira coisa Que os anjos falaram foi Glória a Deus Paz na terra Então Jesus disse que veio trazer espada Então por que Os anjos cantaram Paz na terra Porque ele veio fazer uma guerra Onde A gente precisa estabelecer paz Então A guerra que lutamos A guerra que o cristão luta Traz paz e união E a guerra que os filhos De satanás Lutam É para trazer divisão Porque é uma guerra egoísta Em que sobrepõe os próprios interesses E por que você tem que saber Essa guerra Porque a nossa luta Não é contra a carne nem sangue Existe um lugar Nas regiões celestes Que as suas bênçãos estão Efésios 1,3 diz Bendito seja o Deus Pai Do nosso Senhor Jesus Cristo E aí fala assim Nós somos herdeiros De Juntamente com os judeus De todas 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 as bênçãos Espirituais Aonde que estão essas bênçãos Gente Efésios 1,3 Nas regiões celestes Mais à frente Efésios 6 O que ele vai dizer? A nossa luta É onde? Nas regiões celestes Por que você tem que saber De guerra e esse assunto É tão importante? Porque a tua luta E a tua bênção Estão no mesmo lugar Mas as tuas bênçãos Estão em Cristo Nas regiões celestes E você tem que estabelecer O reino de Deus Nas regiões celestes E nós estamos Batendo boca Nós estamos Nos submetendo A carne E sangue Não podemos mais Entrar em qualquer guerra De qualquer jeito Achando Que vai resolver Uma fast food Espiritual Não dá Você tem que saber Não dá Pra passar a mão Na tua cabeça Porque eu quero ver A tua casa restaurada Porque Deus Me chamou Pra restaurar Pra reparar Esses muros Isaías 58 Esse é o meu chamado Ele me diz Eu sou uma reparadora De muros E pra isso Você tem que saber De guerra Então Primeira coisa A tua bênção Estão no mesmo lugar A guerra Que nós lutamos É pra trazer paz Enquanto A guerra Assim você identifica Que tipo de guerra Você está Se a guerra Que você está lutando Ela está trazendo Mais Mais divisão Tá Mais problema Com pessoas Ali dentro Tem alguma coisa Que você precisa rever Quais são os seus motivos Dessa guerra Dois Nós não estamos aqui Exaltando as obras Do inimigo Por quê? Porque a Bíblia cita eles Por nome E o Deus da guerra Na Bíblia É chamado de Nergal Em 2ª reis 1730 Ele é O principado Da guerra E a Bíblia Cita o nome dele Nenhum momento Jesus perguntou O nome de demônio A gente não vê demônio Citado nas escrituras Mas principado tem Tem o príncipe da Pérsia Lergal Moloque Leviatã E tantos outros Outra coisa Quando a gente fala Do poder Do inimigo A gente Exponha ele Ele odeia Por quê? Porque ele está Nas trevas Por que a Bíblia diz Ele está nas trevas? Pra você não ver Se a gente não fala dele Não conhece sobre ele Se você ignora Que ele existe Tá melhor ainda Tá melhor ainda Eles Gente Pensa Numas trevas Que não dá pra você ver nada Assim eles são Eles não gostam Que fala deles Eles não gostam Que conta Então às vezes A gente pensa assim Nossa lá Resultando as trevas Eles estão amando Que estão falando Do poder deles Estão nada Eles querem Que você não saiba E existe um principado Chamado Mergal Que a maioria das pessoas Conhece com o nome De Marte Roma Ares Na Grécia Deus Da guerra Na Bíblia A Bíblia cita ele Como Mergal E o que que acontece A gente sabe Que na Bíblia Quando o Senhor Confrontava esses deuses O juízo Era contra eles Êxodo 12 12 Fala o seguinte Olha Eu estou trazendo aqui O juízo contra os deuses Do Egito Ué As 10 pragas Era contra os deuses Do Egito E Deus Que diz isso E o que que isso Significa pra você Que a nossa Luta É contra principados Potestades Hostes E dominadores Se a luta Era contra os deuses Do Egito Você sabia Que eles têm O Egito Tem 10 deuses Principais 10 pragas Era uma pra cada São 10 deuses Principais Eu quero te dizer Que nada na Bíblia Tá por acaso E esse Deus da guerra Ele traz Confusão Nos lares Mas principalmente Pela Comunicação E Quando a gente Fala sobre ele Ele não gosta Porque o inimigo Diferente Às vezes as pessoas Aparecem nas redes sociais Falando que são satanistas Você já pode saber Que não são Satanistas Não pode contar Que é Até mesmo Porque o anticristo Ele precisa Que você goste dele Ele precisa Aparecer Legal Satanistas Para influenciar Para influenciar Uma sociedade E trazer A cultura Demoníaca Eles precisam Ser carismáticos Então eles não podem Mostrar de forma alguma As trevas Que estão dentro deles Eles se escondem E é por isso Que é tão importante Você saber Que falar deles É algo totalmente Bíblico e espiritual Porque as trevas Não tem a cultura De expor a luz Ao que eles Mesmos fazem E nós podemos Falar deles Porque nós estamos Trazendo luz À verdade Existem No mundo espiritual A gente sabe disso O acusador E Jesus É o nosso Advogado Então Perante o tribunal Existe Jesus Que é o nosso Advogado De defesa E existe O diabo Que é o nosso Advogado De acusação Certo? Acusação A Bíblia diz Que ele acusa Os irmãos Dia e noite Então Ali No caso de Jó A gente vê claramente Juntamente Com os anjos Satã O diabo Chegando ali Para Apresentar Uma acusação Formal Contra Jó E nós Estamos sendo Vítimas Muitas das vezes Dessas acusações Nos ares Por não Conhecermos Por isso Eu disse a vocês Como é que você Vai entrar Numa luta Sem conhecer O mínimo Da hierarquia Que Paulo fala A tua luta É contra Principal E potestade Aí você não sabe Nem o que é isso E entra na luta Aí Deus tem misericórdia De você Mas as vezes Você sofre Algumas coisas Sem saber Por exemplo Uma pessoa Que está Com vício De masturbação E pornografia Pede para você Orar pelo casamento Dela Mas você não sabe Diz Você vai Lá e entra Nessa luta Ah Deus Restaura Não Como orar Corretamente Aí o teu casamento Começa a ser atacado E você não sabe Por que Eu não estou aqui Para te colocar medo Eu estou aqui Para te trazer Verdades Eu preciso Trazer Verdade Porque as vezes A razão De algumas coisas Estarem indo Para tua casa É porque você Está entrando em guerra Que não é para você Entrar E não é para você Ter medo de orar É para você Ajoelhar E saber orar certo Porque a Bíblia Manda a gente Orar um pelos outros Mas você não pode Interceder Por alguém Que não está Devidamente Colocado ali Naquela situação Entrando em brecha Então como Você vai orar Pai Em nome de Jesus Eu não conheço A vida dessa pessoa Mas eu peço Que primeiramente Igual o Senhor Explicou para nós Que a tua vontade Prevaleça E que transforme As minhas palavras Porque o Senhor Espírito Santo É aquele que Leva para Deus Aquilo que eu preciso Então me ensina A orar por essa pessoa Porque eu não a conheço Eu vou orar Com base na palavra E aí você começa A pedir pelo casamento Daquela pessoa Com base na palavra Pai Se existe alguma coisa Oculta Revela para essa pessoa Porque nós sabemos Que a ideia Da palavra de Deus Da tua ideia Que serve o teu coração É o casamento E eu estou te pedindo Pela restauração Ainda que seja Mediante um arrependimento Pois eu não sei O que aconteceu Mas traga a luz Olha que diferença Por isso Eu estou te dizendo Como entrar em guerra Sem conhecer A espada Você vai para a guerra Sem espada Então Hierarquia Angelical Está escrito Leia Só isso Basta Peço a inscrição Para ele te ajudar A entender E aí A gente fecha O seguinte Você vai entender Como adentrar O tribunal Presta atenção Existe Existe um advogado A acusação De defesa Quando o ladrão É identificado Como hoje nós estamos Falando Quem faz isso Ele pode ser denunciado A Bíblia fala Sobre isso Que existe Uma denúncia A Bíblia Fala para a gente Se achegar Diante do trono Ousadamente E Jesus Como sumo sacerdote Agora A lei Na lei Está escrito Quando o ladrão É pego Ele tem que Te restituir E tal Duas vezes Quatro Cinco Ou sete Mediante a lei E aí ele fala Essa acusação Teria que ser apresentada Para o sumo sacerdote Chega no novo testamento O que a Bíblia fala? Jesus é o sumo sacerdote E chega lá Em Apocalipse O que o senhor fala? Oh Babilônia Você agora Vai pagar Duas vezes mais Por causa do nível de roubo Então O princípio da lei vale A lei não vale mais O senhor Revogou a lei E a refez Isso não é que a lei Não vale mais O princípio da lei Porque Jesus pagou Ela com sangue Alguém pagou Alguém cumpriu a lei Mas princípios espirituais Valem hoje Mas Agora Não está no âmbito De carne e sangue A lei do antigo testamento Era no âmbito De carne e sangue também Por quê? Porque se alguém Fazia alguma coisa Cortava a mão da pessoa Jesus explicou isso No novo testamento A lei vale Olha o que ele disse Ele disse bem assim Olha Se a tua mão Te faz pecar Corta a tua mão Antes entra Era no reino Ele estava falando Você cortar a tua mão Literal Isso é o radicalismo Que nós precisamos Ter com o nosso pecado Né? O que ele está querendo dizer É seja radical Com o seu pecado Mas é porque Ele estava citando a lei Mas isso era por causa da lei Ele estava citando a lei Na lei No antigo testamento Você Tinha determinadas situações Em que o nível de pecado A pessoa tinha Cortar literalmente a mão Era literal Mas ele pegou E transportou isso Para a graça Para te dizer O seguinte Essa é a punição Então quantas vezes Você pode falar assim Puxa parece que eu estou De mãos atadas Quem sabe No mundo espiritual Eu cansei Eu tenho visões Espirituais Então as vezes a pessoa Chega para mim Ela está linda Bela Mas eu enxergo Por exemplo Que ela está Ela está manca No mundo espiritual Eu enxergo Ela doente Eu enxergo feridas No mundo espiritual Porque ele é real Então o que o senhor Quis dizer Com cortar a mão Antes de entrar No inferno Antes de entrar no céu Sem uma mão Do que no inferno Com as duas Gente A lei Eu revoguei Ninguém conseguiria cumprir Mas o princípio espiritual Vale, tá? Pega Tudo aquilo que eu ensinei Na lei E aplica na graça Uma coisa Que agora tem meu sangue É muito interessante Também da gente falar Aqui em relação a isso Que você está falando É o seguinte Por exemplo Os dez mandamentos Não matarás, né? Daí você pega lá Os dez mandamentos E talvez você pense Que você é uma pessoa boa Porque você não descumpriu Aqueles mandamentos Você nunca adulterou Você nunca fez isso Você nunca fez aquilo Só que o que você tem Que tem que ter noção Esses mandamentos Não são só no mundo real Também no mundo espiritual Se você matou alguém Dentro do seu coração Ou se você adulterou Dentro do seu coração Com desejos, né? Isso é algo que você precisa pedir perdão E o que acontece muitas vezes? Às vezes a razão desses conflitos Dessas confusões dentro do ar São exatamente porque você não tem Buscado persistentemente essa paz Porque você olha para aquilo Que está no olho do outro Mas não arranca a trave Que está no seu olho Então a Bíblia fala assim Que nós precisamos perseguir a paz Ou seja, nós precisamos fazer de tudo Para ter a paz E eu fico aqui pensando, né? Que eu tive um exemplo muito grande Dentro da minha casa Que a minha mãe Ela não alimentava conflitos Ela não Eu já disse isso daqui uma outra vez Que foi um sonho Que minha irmã teve Que eu acho muito lindo isso E muito simples E dá para você aplicar para a sua vida Um dia minha irmã sonhou Que a minha mãe estava numa cama Sentada E tinha várias cobras Debaixo da cama Tentando atingir ela Mas ela não alimentava essas cobras E essas cobras morriam de fome Então Olha que coisa poderosa O que que esse sonho quer dizer para nós? Que nós não podemos alimentar o inimigo Como é que a gente alimenta o inimigo? Quando a gente pega a isca dele para a nossa vida Quando a gente pega a ofensa dele para a nossa vida Quando a gente pega Que algo que alguém falou Sabe aquelas pessoas melindrosas Que ficam doloridas com qualquer coisa? É a isca da ofensa Então A bíblia fala assim Lá em Mateus 5,9 Bem-aventurados Os que promovem a paz Pois eles são chamados de filhos de Deus Então os filhos de Deus Eles têm que promover a paz Eles não podem alimentar o conflito Eu lembro que às vezes A gente estava com raiva do nosso pai E falava para a nossa mãe E ela falava assim Não, minha filha Não fica com raiva do seu pai Não, minha filha Não fica com raiva dessa pessoa Então assim Alimentar esse espírito pacificador Que é o espírito do próprio Senhor Alimentar esse espírito na sua vida É extremamente importante Para você trazer a paz para a sua casa E aí eu estava estudando Que paz em hebraico Quando você abre aqui a live Você fala shalom Indica uma condição de harmonia da pessoa Consigo mesma Com Deus em primeiro lugar Consigo mesma E com tudo que está à sua volta Ou seja, não é uma paz Que pode ser abalada facilmente Porque o que acontece muitas vezes Dentro do lar é isso Ai, eu estou em paz E daí chega qualquer faísca E você pega aquela faísca ali E deixa o fogo pegar Deixa o fogo pegar em você Em toda situação Então vai alimentando conflitos Vai alimentando a confusão dentro do seu lar É importante a gente falar isso daqui também Porque se a gente precisa perseguir a paz Nós precisamos olhar para tudo em nós Que não está trazendo paz para o nosso lar Que é isso daí que você falou Olhar para você Olhar Quais são as brechas que você está dando É a murmuração É falar mal dos outros É trazer aquele espírito de reclamação para dentro do lar Ou é, às vezes, tem mãe que joga pai contra filho E filho contra pai Exatamente Exatamente Meninos E uma coisa muito linda E importante que a Flávia falou Sobre isso É essa questão Da legalidade De você alimentar algumas coisas Que você não precisa alimentar Então, quer dizer A gente partiu do ponto De onde é o teu nível de guerra O que é a principada potestade Depois a gente identificou o inimigo Viu Depois você pode estudar sobre isso De acordo com a palavra Busca lá Segunda Reis 1730 Para ver O que é esse tipo de principado Para você ver Se realmente De fato Ele não está atuando Mas Não perca a linha Peça a ajuda do Espírito Santo Para te ajudar A cuidar sobre isso Na medida certa Depois Você vai entender Sobre Se a chegar Diante do tribunal Mas para você não ser acusado Como que você vai fazer isso? Número 1 As principais questões Que até a gente vê mesmo Por aquele povo Que tinha Nergal Como principal Deus Qual era a característica do povo? Olhe para o povo Que você vai enxergar Vai enxergar o Deus deles Deus falou assim Galera Vocês precisam ter união Para que o mundo creia Que eu vim Que o Pai me enviou Então olhe para o povo E enxergue o teu Deus Se as pessoas olham para você E enxergam o Deus Está certo Então No mundo das trevas É a mesma coisa Quando o Senhor Falava assim Olha Os Moabitas Os Amorreus E tal O Deus deles é tal É para você olhar A característica do povo O que aquele povo fazia Para você entender Como esse principado atua Porque ao invés De a gente buscar Estudar a Bíblia Quando a gente vai falar Desses principados As pessoas vão em sites Digitam o nome dele E ficam lendo uma coisa Que muitas das vezes Aquele site Foi um adorador das trevas Que fez E aí você pega aquilo E Ah, então ele faz isso Faz aquilo Então Vamos ter sabedoria Para estudar principado, né? Então assim Eu Estudo Bíblia Então Quando você chegar Ah O que que Nergal Eu Deus me contou Sobre eles, né? Foi uma experiência Tremenda E que eu não sabia disso Eu nunca tinha visto E eu tive uma visão No senhor Eu vou te contar Sobre os príncipes As coisas Mas o senhor Está te chamando Mais uma vez Eu falo Para você buscar a palavra Então Como você vai estudar principados De acordo com a palavra Para você não acabar pecando Ou para você acabar Não buscando uma fonte Que não é confiável O que pode até ter sido escrita Por um satanista Para que você lê Você vai pegar a Bíblia Ver o povo Que ele está falando E como ele se comportava Como ele atacava Então, por exemplo Tinha um povo específico Que ele era Extremamente cruel E sanguinário Vai ver o Deus dele Tinha um povo Que já pedia crianças Tinha um povo Que já era da fofoca Que já era do sexo O espírito de Jezebel A deusa de Jezebel Pedia muitos sacrifícios Também tinha muitas sacerdotisas Para a área do sexo Então Aqui está a tua verdade Você vai pegar a Bíblia Estuda os povos E você vai entender A ação desses principados Você não precisa estar Pesquisando esses sites Às vezes Que não vão trazer verdade Para você Tá? Então é importante falar Que às vezes Você lança um nome aqui A pessoa pesquisa De qualquer forma Vai para a Bíblia Sempre Bíblia Bíblia, Bíblia Tá? Nos últimos dias É Bíblia, gente Bíblia Bíblia, jejum e oração Bíblia, jejum e oração Bíblia, jejum e oração Não tem muito mistério Não tem muito segredo Tá? E aí Você vai perguntar O seguinte para Deus Vou te contar Uma breve história Porque histórias Assim como a Flávia Acabou de contar São extremamente dificantes E ela me ensinou Muito em poucos minutos As histórias fazem isso Por isso que Jesus Era um contador de parábolas Existia um casal De pastores E que eles tinham tido Uma filha Até depois De mais velhos Eles tiveram uma filhinha E essa filhinha Ela perdia as estribeiras Com muita facilidade Dois, três aninhos Quatro, quatro aninhos Ela ensinava Com muita facilidade Você contou Na última live Você contou Beleza Então o problema Era a filha Ela ensinava Muito facilmente Isso aí Então o que a gente tem que fazer Você vai pedir Perguntar para Deus O seguinte Deus Você é uma reparadora De muros dentro da tua casa Por quê? Porque é a sabedoria Que edifica as sete colunas E a mulher sábia Edifica a sua casa Então Deus está falando Que o espírito de sabedoria Está sobre a mulher Então a bíblia fala A sabedoria Já edificou as sete colunas E aí o que você vai ter que fazer? Você vai ter que confessar a Deus Pai De alguma forma Eu tenho dado legalidade A espírito da ira Tá? Fala Principalmente na fala Eu tenho ferido As pessoas com a minha boca Olha Quantas das vezes A Flávia até colocou aqui Vou até fazer um post sobre isso Que é muito interessante Às vezes a gente fala assim Para mim você morreu Você matou pessoas De fato Então às vezes numa briga O que você declarou Sem querer Para o teu marido Para os teus filhos e tal Olha Vocês só fazem isso Vocês só fazem aquilo Ó Vocês estão me fazendo isso Vocês estão fazendo Então o que você falou Ó Você é Então assim Eu tomo muito cuidado Aqui em casa Na hora de eu falar Alguma coisa de negativo Para a pessoa poder entender Eu sempre falo Que ela está Então por exemplo Olha Você está Muito desrespeitoso Eu não falo Você é desrespeitoso Você é rebelde Então você está Agindo com rebelde Olha que diferença Eu não declaro Eu tenho muito cuidado É com a minha boca Uma coisa que eu tenho cuidado E eu faço E eu vou ensinar você A fazer essa oração Tá lá em Salmo 147 Que fala Salmo 140 e 147 Salmo 140 está escrito Pai Coloca guardas Na porta da minha boca A tua boca É uma porta Para o mundo espiritual Então A gente Abri Então as vezes Você fala Olha Meu marido não me respeita Meu marido é Então toda vez Que você afirma Você faz dele No mundo espiritual Então a primeira coisa Que você vai ter que fazer Se arrepender Em que sentido Vai lá para o teu cantinho Para o teu quarto Assim como eu já fiz Assim como com certeza A Flávia já fez O Espírito Santo vai Te convence Te convence E aí você se ajoelha E fala Pai me perdoa Eu errei E eu quero me consertar O que que eu fui? Aí você vai para a Bíblia Salmo 119 Sonda o meu coração Vê se há em mim algum mal Me conduz ao caminho eterno Segundo ponto Você vai pegar E você vai confessar Pai Eu retiro do mundo espiritual As palavras que eu disse Para o meu marido Assim, assim, assim Eu retiro do mundo espiritual Assim, assim, assim Vale de ossos secos Viva Eu matei fulano Com as minhas palavras Eu feri fulano Com a minha palavra Viva 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 E você vai começar A declarar a vida Escuta o que eu estou te falando Estou sentindo o Espírito Santo Se você fizer isso Você vai Você vai ver Na tua casa E o Senhor Está falando comigo Faça E veja Com a pena Você vai levantar Da tua cama Da tua Da beira Na entrada da tua cama Que você vai estar de joelho E o Senhor está falando Faça E veja o meu poder Quando você levantar Daquele lugar De joelho Faz de joelho Isso que eu estou te falando E você vai ver Que na tua casa Alguma coisa aconteceu Se arrepender Pedir perdão Sonda meu coração Vencem em algo mal Me conduza para o caminho eterno Dois Confessar os pecados Por nome Pai Me perdoe Três Trazer vida Para as pessoas Que você Ofendeu E também Declarar No lugar Lembra Quando o Espírito Sai Ele depois volta Para ver se está vazio Você tem que Preencher Aquilo que ficou vazio Você não retirou O mal Você vai declarar Palavras de bênção Sobre a tua Amém Sobre a tua família Então você vai Sobre o meu filho Está O Espírito do Senhor Está sobre ele Pai Ele tem chamada Ele tem propósito Sobre o meu marido Não importa Que você ainda está Magoada E chateada Outro ponto Perdoar Então você vai pegar E você vai perdoar Perdão É atitude Não é sentimento Então se você hoje Está chateada Você está triste Você vai falar Pai Eu não tenho ainda Como manipular Os meus sentimentos Mas a minha luta Não é contra a carne Nem sangue Por esse motivo Eu libero perdão Eu ainda posso Estar triste Eu ainda posso chorar Mas eu decido Perdoar Porque se eu não perdoo O Pai que está no céu Não me perdoa também Então às vezes Não foi nem dentro Da tua casa Mas a Bíblia fala Sobre Existe uma parábola O Senhor Jesus conta Que existe um homem Que devia uma certa Quantidade de dinheiro Vamos pensar Mil reais E aí ele chegou Para o seu Senhor Que era Deus E falou Poxa Eu não tenho como pagar Deus foi lá E perdoou Essa dívida De mil reais Ele saiu dali Tinha alguém Que devia dez reais Ele falou Não Sabe o que aconteceu? Ele prendeu Aquela pessoa No mundo espiritual Diz a Bíblia Que guardas chegaram Pegaram aquela pessoa E a família Daquela pessoa E botou encarcerado Porque você está Porque você está o que? Você está levando No mundo espiritual Quando você não perdoa A acusação Você está clamando No teu coração Faça justiça Faça justiça Aí Justiça própria E aí Prendeu aquela pessoa Sabe o que aconteceu? Existiam Olha só Conservo Usa palavras É isso A Bíblia fala Quem é conservo? São os anjos Você acha que anjo Não leva pra Deus As coisas não É só o diabo Está escrito Os conservos Foram pra o Senhor Falaram aqui Lembra daquele cara Que você perdoou? Está ali Não perdoaram Dez reais Esse ano que você perdoou Mil Os conservos Foram lá A Bíblia fala Anjos são conservos Presta atenção E aí Eles foram Anjos não gostam De justiça também não Sabe por quê? Porque tem anjos Que são guardiões Tem anjos de justiça Tem anjos de tudo O Senhor é perfeito E aí O que aconteceu? O Senhor Jesus O Senhor Deus Mandou pegar Aquele homem E A casa dele Não foi só ele Que foi punido A família dele Foi também Por quê? Por falta de perdão Você pode estar aprisionando A tua casa Então Se você não perdoou Alguém no teu trabalho No teu chefe Você está se consumindo Pela culpa Você vai perdoar Porque isso Faz pra se sentir Nossa Falta um minuto Pra acabar Você acredita? Ai meu Deus Aqui eles cortam Eu creio que Eu não sei Não sei Tem vezes que corta Deixa Deixa eu só Passar Um exercício Que a gente pode fazer Hoje Tá? Só pra gente Se cortar Se cortar A gente meio que Finalizou Já vou te agradecer Por tudo Pelos ensinamentos Mas meninas O que a gente pode fazer De maneira prática Com tudo que escutou aqui Você pode pegar um caderninho Gente Eu funciono muito escrevendo Então assim Você pode pegar um caderninho Orar O salmo 139 Como a irmã falou aqui E falar assim Senhor Vê se há em mim Algum caminho mal Senhor Me lembra agora Quais são as coisas Que eu faço Que entristecem o seu coração Que entristecem o coração Do meu marido E dos meus filhos Anota Anota Senhor Eu critico o meu filho Quando eu faço Quando ele faz isso Isso e isso Então da próxima vez Eu vou ser uma pacificadora Quando acontecer isso E vai anotando Anota as situações Que te tiram Dos eixos Que te provocam ira Anota Sabe? Anota E coloca nome Naquele pecado seu Coloca nome Naquele pecado E fala assim Não, eu não vou mais Teve uma pessoa Que falou aqui Sobre a bagunça Da casa Casa desarrumada Casa desarrumada Gente É desorganização É um ambiente propício Para Satanás Nós precisamos entender Que Deus Ele habita na ordem Tudo que Deus faz Tem ordem Então nós precisamos De ordem Dentro da nossa casa Então meninas Tem muitas coisas Que a gente poderia falar Muita, muita coisa Mas começa fazendo isso Anota Anota isso Eu vou trazer essa série De lives De pacificação Eu quero falar Para você Que meu livro Está chegando Amanhã na gráfica Tá? Ó Vai vir de novo Acabou tudo Daí agora A gente começou Uma nova distribuição Daqui duas semanas Eu vou mudar O preço do livro Gente Porque quando você Vai pôr no papel Tudo que você gasta Para mandar esse livro E fazer tudo Então assim Se vocês querem pegar Com esse mesmo preço Já reservem aí Saiam da live É um livro de orações Orações de guerra também Orações que salvam gerações São orações de libertação Que eu fiz pela vida Da minha filha Que estava viciada em jogos Estava viciada em animes Principalmente animes Aquele gacha estúdio Aqueles animes Animes são desenhos Japoneses Tá gente? Porque tem gente Que não sabe o que é Então assim A gente teria Muita coisa ainda mais Para falar Mas Eu quero dizer para vocês É tempo De aprendizado Sabe? Não assistam Uma live dessa E deixe Ficar do mesmo jeito Que está não Gente Sabe? Pega a live Assiste de novo E fala assim Senhor Eu quero aprender Isso daqui Senhor Então a minha luta Não é contra o meu marido Satanás já está derrotado Senhor Então vai me mostrando Onde ele está agindo Na minha casa E de que forma Que eu posso trazer cura Para esse lar Porque você É uma agente de cura No seu lar Se você está aqui Foi você que Jesus escolheu Para acabar Com toda essa confusão Na sua casa Porque isso não pode Se perpetuar Nas próximas gerações É um ciclo Que precisa ser quebrado Hoje Precisa ser quebrado Agora Só que isso A gente faz Meninas Com um processo De muito temor a Deus De muita Sabe? De muita busca De muita santificação Pedindo mesmo Tem gente que às vezes Fala assim Para mim Flávia Eu já não sei mais O que eu faço E as coisas não melhoram Deixa eu te falar Minha irmã Mantenha a sua esperança Em Jesus Mantenha o seu olhar Em Jesus Porque tem coisas Que levam realmente tempo Do mesmo jeito Que levam tempo Para que elas venham Acontecer de forma ruim Leva um tempo também Para ser restituído Leva um tempo Para que isso venha Ser manifesto No mundo natural Mas algo que você Precisa saber Quando você começa a orar Suas orações Vão para o trono E algo já está acontecendo No sobrenatural Ah, e uma imagem Que Deus está me trazendo aqui Não sei se você já viu Esse vídeo Mas o vídeo de uma águia Que ele pega a cobra Ela pega a águia Pega a cobra no chão Você já viu esse vídeo? E leva para as alturas Para matar Então o nosso nível De luta Contra a serpente Não é aqui É no sobrenatural Então você tem que ir Tudo isso que a Eline explicou É no ambiente certo É o ambiente Do sobrenatural É a oração É dobrar seus joelhos É dobrar seus joelhos E orar a palavra de Deus Essa é a chave Para a vitória Porque Vitoriosa Nós já somos Eu amei Que você abriu a live Com essa Com essa determinação Para essas mulheres Essa é uma guerra Que nós já vencemos Pelo sangue E pelo nome Do Cristo Jesus De Cristo Jesus Amém? Meninas Vamos só tirar a fotinha aqui Vamos tirar a nossa foto aqui Deixa eu pegar meu livro aqui Você não tem nenhum livro publicado ainda não, Eline? Ai, meu Não Hoje eu só dou o curso, né? A gente vai abrir inscrições Daqui um mês Como é que chama o seu curso? O fundamento da guerra Quero fazer também Quero fazer Quero aprender mais Meninas Então tira a foto aí Deixa eu tirar esse óculos aqui Que fica dando reflexo Deixa eu dar uma arrumadinha Que a cara do Covid aqui tá Olheira Olheira Mas você tá linda Meu Deus do céu Mas tô tossindo tanto à noite E daí a gente acorda cansada, né? Mas a mãe já tá no finalzinho Já tô acabando Já tá acabando Então, meninas Tirem a foto Compartilhem a live Para adquirir o meu livro Tá lá no link da bio Para fazer o curso Da Eline Vocês podem falar Deixa eu ativar aqui os comentários Vocês podem falar com ela lá no direct Você já tá com o link lá da bio? Tá na lista de espera Tá na lista de espera Coloca lá na bio Lista de espera Meninas, tudo que a gente fala aqui Que é muito importante É tá no link da bio Tá? Então, assim O que é link da bio? Tem a fotinha da gente Lá embaixo Tem um linkzinho Para você clicar aí lá Tá? Então É bênção Eu falo assim Que quanto mais a gente vai se aprofundando E mais a gente vai Conhecendo a palavra de Deus Mais nós vamos Tomando posse De tudo aquilo que ele fez Para nós, né? Para que nós tivéssemos vida Em abundância Dentro do nosso lar Então não aceite Esses decretos de confusão Dentro da sua casa Não aceite Hoje é dia de romper com isso Amém? Vamos só orar Para a gente finalizar a live? Amém Ora aí para nós Pai Nós te glorificamos Porque como a Flávia bem colocou Deus O Senhor te venceu por nós Nós não vamos deixar o inimigo Tomar o lugar que é nosso Pai, nesta hora Nós nos posicionamos Diferente no mundo espiritual Nós não estamos mais na terra No nível da serpente Nos alimentando do pó Pai Nós não somos como inimigos Que arrastam o seu ventre, Deus No pó Na carne Mas nós vamos agora Como foi dito aqui Como águias Porque aqueles que esperam no Senhor Com asas de águias Correrão e não se cansarão Deus Abençoa essas mulheres agora Para que nessa hora No mundo espiritual Elas estejam ganhando Asas como de águias Assim como o Senhor Deu aquela mulher em Apocalipse Que o dragão estava Querendo comer ela A serpente abriu a sua boca Lançou o rio de águas Mas o Senhor deu asas E ela voou, Pai Para o deserto Nem sempre o deserto É lugar de dor Mas às vezes de salvação As mulheres que estão aqui Nesses desertos Elas precisam de asas Que o Senhor possa derramar Sobre elas Dar sabedoria e graça Em nome de Jesus Pai Ajude-as A orar da forma certa A entender quem elas são Elas não são pequenas Elas lutam contra principadas E potestades E muitas das vezes Estão aceitando picuinhas Do inferno Mas que agora Elas saibam se posicionar Porque elas não tem mais Que bater boca Com ninguém Elas tem que dobrar O joelho E estudar a Bíblia Porque está tudo lá E o Senhor já venceu Por elas Em nome de Jesus Derrame da tua autoridade Da tua paz Do teu amor Para esses lares E agora Nós saímos desse ambiente De batalha Corpo, alma e espírito Alinhado Em rumo ao nosso destino Profético O destino que o Senhor Tem pra nós Se houve algum dano Deus Nessa região celeste Em que estivemos até aqui Para ensinar Restaura as nossas Armaduras espirituais Pai Nós tomamos todos Nosso disposto de guerra E que tudo seja Restaurado e novo E adentramos agora No ambiente de descanso Em nome de Jesus Amém, amém e amém Deus te abençoe Salão Tá sem som Eu tirei o som Porque eu tava tossindo E esqueci Então beijo pra vocês Meninas Fiquem com Deus Fiquem com Deus Beijo Beijo Tchau Tchau Tchau